Música Conforme eu prometi pra vocês, nós estamos de volta aqui com o doutor Oscar Villanueva e essa semana falando sobre verrugas. Oscar, é um prazer tê-lo novamente aqui com a gente. E como a gente prometeu, vamos falar sobre verrugas. Eu quero que você fale tudo sobre esse assunto, que muita gente tem dúvidas, né? Do que é maligno, que é benigno, se é perigoso, se não é, tem que arrancar, não pode, pode. Tá, é um prazer estar novamente com vocês. Eu queria explicar que, como você viu, a gente tira essas manchas, tira verrugas e você se interessou no assunto passado por verrugas. Então, queria explicar pro público que hoje é muito fácil tirar verruga. Tem muitos produtos pra você tirar verruga em casa. Então, só que o que eu recomendo como médico é que sempre você visite um médico, um dermatologista, um cirurgião plástico, alguém que seja capacitado pra lhe dar um auxílio nisso. O porquê disso? Porque a remoção da verruga, ela pode dar mancha. Então, isso que eu gostaria de explicar. Então, há vários tipos de verruga. A mais comum é a verruga vulgar. É aquela verruga que dá na mão, dá no dedo e ela sai sozinha. E você, quer dizer, e os produtos hoje, até na televisão, tem produtos que é pra você passar, queimar e ela sai. Agora, se você é uma pessoa que tá preocupada com a tua estética, então, é melhor você procurar um dermatologista, procurar uma clínica, um cirurgião plástico, que possa lhe tirar sem deixar sequelas, sem deixar manchas ou alguma coisa que depois, no futuro, você vá se cobrar daquele procedimento. Certo? Então, além da verruga vulgar, a gente tem a plantar, que é aquela que o pessoal normalmente chama olho de peixe, que ela fica chatinha de você colocar o peso em cima, e se não for tratada, ela dói. Nós temos a verruga d'água, que, na realidade, ela é um molúsculo que tem na água, que as crianças têm, que é branquinha, e dá bastante no rosto, dá no corpo. Ela, na realidade, é um molúsculo. E dá pra tirar isso aí? E daí a gente tira, mas nós tiramos mais ela com uma cureta. A gente raspa e o molúsculo sai, porque ele, imagina que ele é que nem uma ostrazinha. Certo? Então, ele vem na água que a gente toma banho, ele tem. Então, isso é uma coisa normal e comum, mas com tratamento fácil. A gente tem aquela verruga plana, que muitas vezes você tem na perna, tem no braço, ela é bem fininha, e você sente que ela não é uma pele normal. Então, essa a gente retira também. Depois eu vou explicar como a gente retira. Nós temos outro tipo de verruga, que é a digitada, que é uma verruga que dá que nem um cone no lábio e dá aqui na pálpebra. Essa você nunca deve tratar em casa. Você tem que tratar sempre com um médico. Outra que você não deve tratar em casa é a genital. A genital, ela parece um talo de couve-flor. Meu Deus! Certo? Então, ela dá no genital e ela dá na região perianal. Então, essa você não deve cortar, você não deve tratar. Por quê? Porque ela é altamente contaminante. Então, se você cortar, ela é um vírus, ela passa para outro local e ela começa a se reproduzir e aumentar. Então, a melhor forma é você procurar um médico. Como couve-flor? Agora você vai explicar. Você imagina o cara corta no marido. O que não deve é a plantação começar. Não, mas é uma couve-flor, porque ela tem a aparência de uma pequena couve-flor. É pequenininha. Mas, se você olhar, ela lembra uma couve-flor. E ela, quando você corta, você contamina a base, que é onde está o vírus, e você vai multiplicando ela. Meu Deus do céu! Então, toma cuidado. Toma cuidado. Vamos lá. Tá. E daí é o seguinte. Hoje, os tratamentos que tem são ou você queima com substâncias cáusticas que você tem na farmácia, ou você queima com sprays que são frios, ou você vai queimar com o gás carbônico liquefeito e com, que isso daí é o médico que tem que fazer, e com hidrogênio líquido, que é o médico que faz também, que é como nós fizemos... Naquela joguinha que eu tinha aqui. Que você tinha aí. Então, quer dizer, é um tratamento que você faz e em uma semana a pele já está normal. Ela cai e fica normal. Outra coisa que a pessoa confunde também com verruga são os nervos. Os nervos são aquelas bolinhas negras que você tem. Então, tem vários tipos de nervos e isso daí também você tem que tratar num dermatologista, num cirurgião plástico. Então, nós estamos sempre à disposição para o pessoal tirar dúvida. Agora, eu acho que vocês podem mostrar aqui algum tipo de imagem que possa ilustrar isso daqui. Entende? Então, aqui vai estar aparecendo, vocês vão mostrar para o povo ter ideia de cada tipo de verruga que é. Então, jóia. Oscar, quando que ela se torna maligna? Quando que falam que tem uma que vai crescendo? Não, é que toda lesão... Por exemplo, se você tem uma verruga no rosto e você fica tirando, fazendo uma lesão de repetição, essa lesão de repetição pode desencadear um tumor. Por você estar lesando, lesando, lesando. Então, quer dizer, não é a verruga que vai virar um câncer. Qualquer coisa que você tenha no teu corpo. Então, que você fique machucando, machucando continuamente. Uma hora vai dar uma falha ali e vai virar uma lesão que pode ser maligna ou não. Pode ser um tumor benigno, que são os mais comuns, ou uma lesão maligna. Então, jóia. Oscar, teve gente que mandou para mim e falou que gostaria de saber se você, em uma das entrevistas, poderia falar sobre o câncer de pele. Podemos. Podemos falar sobre o câncer de pele. Semana que vem pode ser? Pode ser. Então, o seu Carlos, que, se eu não me engano, é seu Carlos, eu não tenho agora aqui, é a produção, me deixou na mão. Mas acho que é seu Carlos, sim. Nós vamos falar sobre o câncer de pele, então, que é uma coisa que está em voga agora. Verão, o pessoal volta da praia, não usa protetor solar. Enfim, a pele mais clara tem mais facilidade. E vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Eu queria dar um alerta, já que você falou do protetor solar, do sol. O seguinte, o pessoal tem que tomar muito cuidado hoje com o sol. Mas tem que cuidar... O pessoal de mais idade, mais maduro, vamos falar, de 50 anos para cima, que pode ter osteoporose, ele tem que tomar cuidado de repor a vitamina D. Porque é o sol. O pessoal não toma o sol depois das 4, que é o sol bom? Isso. Não, mas você está protegido. Quando você põe o protetor solar, você inibe a formação de vitamina D. Mas já existe, sim, remédio para tomar, né? Então, eu recomendo ao público em geral, pessoal que se protege muito do sol, que tome vitamina D. Faça uma suplementação de vitamina D para não ter problema de osteoporose. Ah, então, Joia, mais uma dica para você, um recadinho. Eu vou chamar os... Temos mais alguma coisa para falar, porque daí eu vou chamar os comerciais e a gente volta. Sim, podemos falar. Podemos falar mais um pouquinho? Ah, é o seguinte, acabou. O Ítalo acabou de me dizer que acabou o nosso tempo. Vai ter que ficar para a semana que vem mesmo. Não tem problema. Não tem problema, né, Oscar? Semana que vem, então, eu espero ter sanado as dúvidas sobre as verrugas que haviam me pedido. E semana que vem nós vamos estar falando, então, sobre câncer de pele. Tá bom? Oscar, brigadão. Valeu, um abraço. Um grande abraço. Até a semana que vem. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês.